Abra um caminho para o mar Sorriam em vez de se culpar Ele é a justiça, ele é a lei Que fez pra nos levantar Pra nos pôr de pé, nos erguer E lançar pra ouro o nosso olhar Não há justiça se assombrer Não há justiça se aterrou E se a gente sempre se curva Abra um caminho para o rei E se anuncia em um trovão E bravo escreve o que errei Cuspindo fogo no chão A pareda pra me consertar Fogo pra me aquecer de perdão Não há justiça sem ceder Não há justiça sem amor E se a gente nunca se entregar Abra um caminho para o rei Sorriam em vez de se culpar Ele é a justiça, ele é a lei Que fez pra nos levantar Pra nos pôr de pé, nos erguer E lançar pra ouro o nosso olhar Não há justiça sem ceder Não há justiça se a sofrer Não há justiça se a temor E se a gente sempre se curva Não há justiça sem ceder Covainá na o cabeça Covainá na o cabeça Covainá na o cabeça Covainá Música Música Abram caminho para o ar Música 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 Música